Gente, eu tô saindo de casa agora e me veio um desejo assim, do cão, de me dirigir a pessoas que estão enfrentando conflitos morais na sua vida. Olha só, não há um texto bíblico que diga que é impossível um cristão verdadeiro passar por conflitos morais na sua vida, veja só, de tal maneira que ele tenha que enfrentar batalhas com pecados que o levam à lona sucessivas vezes. Nem sempre Deus nos concede a graça pra nós vencermos o pecado. Muitas vezes o que ele faz é nos conceder a graça pra continuarmos lutando. Então, não desista. Não estou estimulando você a pecar. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a graça consiste em você continuar desejando ser santo, viver uma vida agradável a Deus, apesar das dificuldades morais que você está enfrentando, que são as minhas também, e certamente de pessoas que você admira, que o influenciam, que também têm os seus espinhos morais na vida. Então, o que lhe cabe fazer? Olha só, uma boa dica é, em alguns momentos, nós não atacarmos, pra alguns pecados isso funciona, não é pra todos, nós atacarmos indiretamente pecado. Deixe ele de lado. Procure pensar na glória de Deus, no amor de Cristo pela sua vida, nas grandes verdades da fé cristã. Procure meditar nas sagradas escrituras. Vai pra cruz. Lembre-se desse amor, desse Cristo que coloca o peito entre a mulher e a lei, entre a mulher e o inferno, entre a mulher e o juízo final, entre a mulher e Moisés, entre a mulher e os seus acusadores, e que diz pra ela, filha, ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno. Agora vá e não peques mais. Que Deus traga consolação ao seu coração nesses dias de batalhas, batalhas dessa natureza, que o levam a crer até mesmo que você não nasceu de novo. Sabe, contudo, não são poucos os servos de Deus, que em razão dessas mesmas batalhas, se tornaram mais humildes, se tornaram mais dependentes de Cristo e entendedores do funcionamento do espírito humano, a ponto de poder empregar com mais graça, com mais sabedoria, com mais sensibilidade, com mais doçura. Na minha vida, esses conflitos morais têm me ajudado muito a me manter numa atitude de completa dependência da misericórdia de Deus e tratar os irmãos que enfrentam conflitos morais graves, tentações severas em suas vidas, com mais doçura, com mais boa vontade, com mais misericórdia. Há graça nessas tentações e Deus vai te dar vitória em nome de Jesus.